É, esta fé aí, meu chico. É, tá, que vocês vão me ver. Foda. Foda para um minuto pra caralho. Com vocês da guitarra. O menor guitarista da Fresno, Mario Camilo. Agora eu peço nas costas aí. ... A CIDADE NO BRASIL 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 Nos sonhos, tu vês, tu dás, vem morar Se eu morro, a glória quer te apoiar Lembre-se que o som é só doelha e a estelar Quando o que importa é o amor e nada doas Quando o que nós somos sempre amados O fim de hoje O que nós somos sempre amados 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 Obrigado.